Olá, boa tarde. Voltamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff se reúne em instantes com governadores. O encontro é no Palácio do Planalto, para onde vamos agora ao vivo falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações desta reunião. Oi, Carandina, boa tarde. Olá, Daniela, e muito boa tarde a você e a todos. Bem, a reunião começa daqui a pouco, como você disse, pela manhã a presidenta se reuniu com representantes de associações estaduais de municípios, associações estaduais de prefeitos. Ao final desse encontro, os prefeitos divulgaram uma nota, a Confederação Nacional de Municípios divulgou uma nota em que manifesta apoio a propostas do governo, como, por exemplo, a discussão sobre a reforma da Previdência e a recriação da contribuição provisória sobre movimentações financeiras. A reunião com governadores está prevista para começar daqui a pouco, às 4 horas da tarde. Daniele. Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualizou o aplicativo que avalia a qualidade do setor. Na ferramenta disponível na internet, constam informações sobre a rede hospitalar, oferta de produtos e dados econômicos. O aplicativo também informa quais os planos de saúde cadastrados na ANS, quantas vezes uma operadora foi suspensa e o atual índice de desempenho. É possível ainda fazer uma pesquisa individual, bastando para isso digitar o número de registro da empresa na ANS. Acesse o portal da ANS para obter os dados sobre a rede hospitalar e o perfil dos planos de saúde. Estudantes de escolas públicas e privadas com idade entre 15 e 18 anos de 11 estados participam aqui em Brasília do primeiro Campeonato Brasileiro Escolar de Tênis de Mesa. São cerca de 80 estudantes de escolas públicas e privadas de 15 a 18 anos de 11 estados. Este é o primeiro Campeonato Brasileiro Escolar de Tênis de Mesa. A competição é classificatória para o Campeonato Mundial da categoria que ocorre em abril em Israel. Serão classificados 16 atletas, 8 homens e 8 mulheres. O evento aqui em Brasília é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar em parceria com o Ministério do Esporte, por meio da lei Agnello Piva, que destina 2% do total arrecadado pelas loterias da Caixa Econômica Federal para as confederações esportivas. 10% desses recursos vão para o desporto escolar. De Brasília, Ney Pereira. Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física devem baixar a nova atualização do programa. A versão mais robusta do aplicativo foi disponibilizada ontem pela Receita Federal. Mas se você já preencheu e transmitiu a declaração, não precisa tomar nenhuma providência, pois a Receita vai adotar medidas para sanar eventuais inconsistências. Quem preencheu a declaração, total ou parcialmente, e ainda não transmitiu, não vai perder dados, pois eles serão transferidos para a nova versão. Até às 11 horas da manhã de hoje, 880 mil contribuintes, pessoa física, tinham enviado as declarações para a Receita Federal. Lembrando que o prazo de entrega da declaração vai até 29 de abril. E o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, participou esta manhã do programa Brasil em Pauta, aqui da TVNBR. Ele conversou com rádios de todo o país e falou das novidades desse ano, além de tirar dúvidas sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda. O declarante terá que informar o CPF dos dependentes maiores de 14 anos. A segunda novidade está relacionada aos profissionais da área de saúde e os advogados. Esses terão que informar nessa declaração de 2016 os valores recebidos de seus pacientes ou clientes, um a um, incluindo o CPF e o valor que recebeu. Essa é uma segunda novidade. A terceira, eu diria que é do programa. Nós temos, nesse ano, aquelas funções de verificar pendência, salvar para entregar a receita e enviar a declaração. Nós temos hoje, vamos dizer assim, um botão só, uma tecla de atalho, onde ele, concluindo a declaração, ele clica nesse botão e a declaração será enviada se não tiver pendência. Então, ele vai fazer verificação de pendência, gravação e envio numa tecla só. Estas são as principais novidades do programa de 2016. Você poderá assistir a entrevista na íntegra com o Joaquim Adir logo mais às seis e meia da tarde de hoje, quando o programa Brasil em pauta será reprisado. Voltamos logo mais às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR e Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.